Mandaram avisar Jesus que ele estava mal e estava muito ruim. Sabe o que Jesus fez? Nada. Não foi. Avisaram Jesus, Jesus não foi. Não foi. Pessoal, ter um amigo, escute isso. Ter um amigo na esfera humana, mas que tem direção espiritual, pode te incomodar em algum momento. Não foi. E Lázaro foi ficando cada vez mais mal, pior. Detalhe. As irmãs de Lázaro, Maria e Marta, ficaram indignadas. A gente manda chamar Jesus na hora que a gente mais precisa e ele não. Passou três dias, acho que foi. E Lázaro morreu. Diga comigo, morreu. Aí Jesus foi. Jesus foi. Quando ele estava chegando, Marta era aquela que cuidava mais da estrutura. Fala quando Jesus estava ensinando, ela estava fazendo comida, pedindo para os afazeres da casa. Maria ficava os pés de Jesus orando. Marta era mais revoltada, mais racional. Correndo, encontrou Jesus e deu de dedo para Jesus e falou. Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E ela discute com Jesus. Jesus fala algumas coisas para ela e não resolve a situação. Ela vai correndo e busca Maria. E Maria fala quase que a mesma coisa para Jesus, só que de uma forma diferente. A Bíblia diz que quando Maria ouviu Jesus, ela se prostrou aos pés de Jesus. O Senhor adorou. E diz que se tu estivesse aqui, nosso irmão estaria vivo agora. A Bíblia diz que Jesus, encolpendo o páscoo, mexeu com a estrutura de Jesus. E ele sai e pergunta para Maria onde colocar o corpo. E então levam Jesus até o local. Comecei aqui. Falta o versículo anterior, o 37. Quando ele disseram que não podia, ele abriu os olhos. Consegue fazer também com que esse não morresse. Ele está focado no que não aconteceu. Podia não ter morrido. Jesus vai. O versículo estava próximo. O 38. Jesus vai. Jesus foi movendo-se outra vez. Como movendo-se? Outra vez movendo-se. Outra vez em si mesmo. Veio o sepulcro. Que era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Próximo. Disse Jesus. Faz o quê? Tira a perna. Você já ouviu muito sobre isso, né? Marta, irmã do difundo. Diz o Senhor. Já cheira? Não. Porque já era o quarto dia. Marta fala. Não tem mais o que fazer. Ele já está em estado de decomposição. Próximo versículo. Disse-lhe Jesus. Não te tenho dito. Que se creres, verás a glória em mim. É uma condição. Se. Tudo é possível aqui. É condicionado. Se creres, verás a glória de Deus. Pessoal. Jesus estava agora diante de um defunto amigo dele. Que já fazia quatro dias. Já estava cheirando mal. E aqui tem a primeira ação humana. A ação das irmãs clamarem por Jesus. A segunda ação. Jesus toma a atitude de ir até onde está o sepulcro. A terceira ação é humana. Um milagre que tem o humano e o divino. Qual que é a terceira ação que é humana? Tirar a... Agora a pessoa. Que tem coisas que você vai ter que fazer. Se você acredita, então tira a pedra. Se você acredita. Então remove isso. Faz a tua parte. Tira a pedra. O dia de conto jazia. E Jesus levantando os olhos para cima disse. Pai, graças te dou. Por que me haveras ouvido. Próximo versículo. E bem sei que sempre me ouves. Mas diz isso por causa da multidão que estava ao redor. Para que creiam que tu me ouviste. Olha, Jesus ensinando a orar. Na hora que você estiver diante de uma circunstância. Lembre, ore a Deus. Próximo versículo. Tendo dito isso. Clamou com grande voz. Agora a ação de Jesus de novo. Teve a ação humana de buscar Jesus. Teve a ação de Jesus de sair até o sepulcro. Teve a ação humana de tirar a pedra e obediência a uma ordem de Jesus. E teve a ação de Jesus agora de gritar com grande voz. Lázaro, sai para fora. Próximo versículo. O poder de Deus venceu a morte. E Jesus vai no evangelho dizendo o seguinte. Vocês podem fazer as obras que eu faço e fazer maiores ainda. Jesus não coloca um tempo. Jesus não coloca um limite. Jesus está dizendo que você pode ressuscitar mortos. Que eu posso ressuscitar mortos. Só depende da... Só depende da... Tem um senhor... Um pastor bem velhinho. Eu li um pouco sobre a história dele. E ele fala que ele orou por milhares de mortos para ressuscitar. Mais ou menos isso, eu vou dar um número que eu vivei na memória. Eu orei por dois mil e quinhentos mortos. Dois mil mortos não ressuscitaram. E ele diz mais quinhentos ressuscitaram. Se não orar, tem possibilidade de ressuscitar? Sim ou não? Sim ou não? Se não orar para você ser curado, tem possibilidade de você receber cura? Se não orar por um milagre financeiro e você não ter uma atitude de fé, de dizimar, de ofertar, tem possibilidade de você receber um milagre financeiro? Sim ou não? Se não orar pelo dom de línguas, tem possibilidade de receber o dom de línguas? Sim ou não? Por isso que nós temos que orar. Nós temos que criar um ambiente de fé. E temos que acreditar. Debaixo da vontade de Deus. Muitos milagres já aconteceram nessa casa. E aqui vem um detalhe para começar. E aí teve um milagre, ressuscitou. E aí voltou a parte humana. Ele saiu com as mãos e os pés amarrados com faixas. E o seu rosto envolto em um lenço. E Jesus disse, tirar e desligar. Corta essas faixas que estão prendendo e deixa ele ir. Os pés estavam amarrados, as mãos estavam amarradas. Os olhos estavam envolvidos em um lenço. Hoje eu quero orar por você que está amarrado. Que não consegue andar. Você já viveu algum milagre? Deus, você está amarrado, não vai para frente. Eu estou autorizado por Deus a cortar essas faixas que te prendem em nome de Jesus. Essas cadeias que te prendem em nome de Jesus. A cortar essas faixas que prendem a tua mão. Você não consegue fazer. Não consegue prosperar. Não consegue contribuir. Você não consegue ver o que Deus está fazendo. Porque tem lenço aos teus olhos. Eu quero cortar isso em nome de Jesus nessa noite. E dizer que você vai andar rápido. Que você vai fazer coisas e vai prosperar. E você vai ver o reino de Deus. Pessoas amarradas. Que já foram tocadas pelo poder de Deus. Mas estão amarradas. Pessoas que já foram tocadas pelo poder de Deus. Mas suas mãos e seus pés estão amarrados. Feche seus olhos aí e pergunte para você mesmo e para Deus. Será que eu estou amarrado? Pergunte qual a área da minha vida que está travada? Qual a área da minha vida? Eu estou amarrado. Tu já me tocou, mas eu continuo preso. Tu já me tocou, mas eu continuo amarrado. Eu não consigo fazer as coisas porque tem algo me prendendo. Você não está mais morto. O poder de Deus é de Deus. Aí você não consegue andar. A empresa não vai para frente, não anda. Teus negócios não andam. Tua família não anda. Teu ministério não anda. É pesado para você vir ao culto, ir à célula, vir à reunião. É pesado porque você está amarrado. Você não consegue fazer as coisas e nem contribuir com o teu disco, com a tua oferta. Porque você está amarrado. As pessoas veem os milagres e você não vê nada. Porque você está amarrado nos olhos. Quando todos estejam orando com os olhos fechados, eu quero que você que se sente amarrado saia do meu lugar e venha correndo diante do meu lugar. Pode ver que Deus me te libertava. Ele está me usando para cortar algumas faixas. O poder de Deus. Está liberado sobre a tua vida. Acesse esse poder. O que te prende não mais vai te prender. Hoje, hoje, hoje está sendo cortado o que te prendia. Perdoa, 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 mulher e vai para frente. Deus. Transforma minha vida. Me faz o milagre. Me torna nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Se alguém mais quer receber essa oração, venha para frente do altar também. Em outra dimensão, Deus tenha falado contigo. Não. Fique parado. Qual será a tua atitude de fé, de ousadia e resposta a esta palavra? O que é a tua atitude de fé, de ousadia e a tua atitude de fé, de ousadia e a tua atitude de fé? Transforma minha vida. Me faz o milagre. Me torna nessa hora. Me chama para fora. Remove a minha perna. Me chama pelo nome. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz o milagre. Me torna nessa hora. Você que veio diante do altar, fique em pé. Eu preciso de um ato profético. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Moça, você. Olha para mim. Está destravando a tua vida. Escute. O caminho é o perdão. Perdoa tudo que ficou para trás. Perdoa tudo que ficou para trás. Você vai decolar. Olha para mim. Eu vejo como um foguete de Deus. Você vai decolar. Chegou cansada. Todo o demônio. Envergonhou a vida dessa mulher. Está neutralizado. Está neutralizado. Manifesta o teu poder. O teu poder. O teu poder. O teu poder. Oh! Toca o corpo dela. Toca na casa. Priva. Na vida profissional. Em qualquer área da vida delas. Os demônios que estavam rindo de ver elas travadas. Vai se romper essas amarras agora. Em nome de Jesus. Eu vou contar até três. E você vai começar a marchar. O Zéu vai cantar. E você não vai abrir os olhos. E você vai ver as coisas andando. A partir de hoje. É um ato profético. Embaixo de uma direção de Deus. Um. Dois. Três. Marcha. Vai lá. Marcha. Vai. 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 Não para. Não para. Não para. Não para. Se move a minha pedra. Me chama pelo nome. Recaxanabeaka. Rabachurabacandarai. Ore. Ore. Ore línguas. Ore. Ore. Profetize. Ore. Profetize. Ore. Profetize. Ore. Profetize. Cada sua abacanabachandarai. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Viva la basura macaná. Me chama para alforá. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Aleluia. Gássio. Comantai. Hayatai. Agaiarasha. Viva sacatarabachurabacandarai. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Toca nessa hora. Continue. Continue. A música vai zerar aqui. Você vai continuar orando. Continue orando. Orando e marchando. Orando e marchando. Orando e marchando. Que la mantarabacatourala. Bacharabacaná. O diabo não te para mais. As faixas não te param mais. As amarrações estão sendo quebradas. Toda marra de satanás está sendo rebentada agora. Vai andar nesse ano. 2023. 2023. Deus vai honrar tua fé. Você move a minha pedra. É. Checa Matara. Ilabachurabacalabachurabacalabachurabacalabachurabacalabachurabá. Me chama para fora Ressuscita mesmo Oh, aleluia Agora faz assim comigo, olha pra mim Não, pode parar de marchar Vai ter duas etapas Do teu milagre, já vou te contar Coloca uma mão perto da outra Hoje não vai dar Mas domingo que vem Eu quero você aqui E nós vamos ungir Você Sobre essa palavra, amém? Então você precisa voltar domingo que vem Certo? Você vai ser ungido, nós vamos ungir tuas mãos Pra que tudo aquilo que te traga Vai ser um processo Mas ele já começou agora E você vai passar uma semana em oração E domingo você vai vir aqui Pra um grande culto de ceia E você vai ser ungido neste lugar Como um ato de fé E vai consumar esse grande milagre de Deus Da tua vida Nada te para Aquilo que não aconteceu há anos e anos Vai acontecer em dias e meses Vamos assim Vou contar até três E quando o contato é três Você vai abrir as mãos, os braços E depois de abrir os braços Você vai voltar e vai aplaudir Vai bater palmas Em oração de forma profética Segura as mãos assim Um Quando contar três Essa música vai subir E você vai abrir as mãos Bem forte E vai começar a aplaudir E com os olhos fechados vai profetizar Que as tuas mãos vão produzir Bênçãos As tuas mãos onde você tocar vai ser próspero Você vai contribuir Você vai dizimar sem peso Vai ofertar sem peso Você vai prosperar O teu trabalho vai prosperar O trabalho das tuas mãos Dois Três Agora Deus vai na frente Abrindo os caminhos Quebrando as correntes Onde não usaram Para lutar Ele abre as portas Para ninguém mais fechar E ele trabalha Para os que nele confiam Caminha contigo De noite ou de dia Ele a suas mãos Sua bênção chegou Levante suas mãos agora Pare de aplaudir Levante suas mãos Cante Mãos levantadas Com muito louvor 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 Receba a cura, a restauração, a libertação, a transformação e a prosperidade para a tua vida E creia que Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes Ele vai tirando espinhos, Ele é o Senhor, Ele é o teu Deus, Ele está falando contigo nessa noite Você será o ponto de transformação da tua família, da tua casa Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Escute, para que a gente faça isso de forma muito responsável Quem consegue estar aqui domingo que vem, levante a mão No culto e ceia, para você receber um som, levante a mão bem alto Domingo que vem Aleluia Glória a Deus Nós temos um encontro aqui E durante essa semana, quem de vocês entende, tem um pouquinho de percepção O que é jejum, se tiver dúvida nos acessa e consegue fazer um dia, seja 12 horas, 6 horas, seja 24 horas De jejum pela tua vida, para a tua vida destravar, levante a mão Amém Quando inicia o jejum, você fala Deus, eu estou embaixo daquele propósito que o Senhor usou o pastor Esse é o meu momento de jejum Para a minha vida destravar, eu acessar o poder de Deus Glória a Deus Estão levando suas mãos uma vez e vão cantar mais uma vez Com força, lá na cadeira também Aleluia Ele vai na frente, abrindo os caminhos Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Para contigo lutar Ele abre as portas Para ninguém mais fechar Ele trabalha Para os que nele confiam Caminha contigo Direito de dia Chega as suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor 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 Corca Deus A vida de cada pessoa Está aqui dentro Ouvindo essa palavra Aonde chega essa palavra Que seja tocada a vida Tira a angústia desse coração Muteado Tire esse aperto do peito Tras paz Cuida de você Não dói Olha só Levanta Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida Quem cuida De você Não dorme Levanta Os teus olhos Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Te falar Que tudo vai passar Aleluia Deu um aplauso ao Senhor Pode voltar ao seu lugar